Olá, Frentista Campeão! Tudo bem? Hoje vamos falar sobre aferição de bombas. Vem comigo! Ô, Frentista! Abasteci aqui na semana passada R$ 5,00, cara, mas o meu ponteiro não mexeu. Tá certa essa bomba aí? Isso já aconteceu com você aí no posto? Faz tempo. Olha, se não aconteceu, fica tranquilo, porque vai acontecer. Por isso é importante você sempre pedir para o cliente conferir a bomba zerada antes de você iniciar o abastecimento. Aliás, não só no início, mas também quando você finalizar o abastecimento. Mostre o valor e a quantidade abastecida. Esse procedimento vai passar transparência e credibilidade para o seu cliente. Só que mesmo assim, alguns clientes ainda vão ter dúvidas em relação à sua bomba. É? Que merda, hein? Sabia não? Principalmente se o ponteiro dele não mexer. Ou o tanque de combustível comportar uma quantidade acima daquilo que é indicado no manual do fabricante. Inclusive, vou deixar um link aqui abaixo de um estudo que comprova a capacidade máxima dos tanques. Bom, o cliente ficou na dúvida, então é hora da gente fazer a aferição de bombas para ele. Esse procedimento tem o objetivo de verificar se realmente o equipamento abastece a quantidade que é indicada aqui no visor da bomba. Então, para fazer a aferição, precisamos do aferidor, que é esse cara aqui, ó. Agora, é importante a gente frisar que o seu equipamento medidor tem que estar aferido e certificado pelo Inmetro. Outro detalhe aqui, o selo do Inmetro e esse lacre aqui tem que estar em perfeito estado. Aqui vamos encontrar uma régua graduada, que informa a quantidade abastecida neste equipamento, que comporta 20 litros. Existe uma margem de tolerância que o Inmetro permite nas aferições. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como funciona. Então, agora eu vou te mostrar como fazer a aferição. Vem comigo. Bom, então agora eu vou programar essa bomba para a gente aferir os 20 litros, tá? Pessoal, nesse momento, eu vou estar aferindo este equipamento na baixa vazão. Só que, numa eventual fiscalização, o fiscal do Inmetro, ele vai utilizar tanto na alta quanto na baixa vazão. Vamos lá! Bom, enquanto realizamos aqui a aferição, aproveita para se inscrever no nosso canal. Aproveita também para ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui da nossa escola. Bom, terminamos aqui a aferição. Agora a gente vai conferir se realmente essa aferição está correta. Vem comigo. Lembra que eu te falei que existe uma tolerância nas aferições? No começo desse ano, entrou em vigor uma nova portaria do Inmetro, que altera os limites dessa tolerância nas aferições. Agora a diferença máxima permitida é de 100ml para mais e 60ml para menos. Ah, agora eu entendi! Bom, pessoal, terminamos a nossa aferição. Agora a gente vai conferir se a bomba realmente abasteceu os 20 litros aqui no nosso aferidor. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou a nossa aferição, tá bom? Eu não sei se na câmera está dando para a gente visualizar, pessoal, mas aqui, ó. Eu falei para vocês anteriormente que a gente tem uma régua, né? E cada ponto desse que você está visualizando, pessoal, representa 20ml, tá? Cada ponto que você visualiza aqui, nessa régua, representa 20ml. Aqui seria o total de 20 litros, né? Nesse marco zero, seria o total de 20 litros. Na nossa aferição ficou aqui, pessoal. Ficou 20ml, quer dizer, dentro das normas que pede o Inmetro. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like aqui para mim. O seu like leva esse vídeo para outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Um forte abraço do seu amigo Fernando Silva e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus